Então você está dizendo, nós estamos agora conversando sobre a questão das redes sociais na China e também no Brasil. Você, na sua opinião, essa parte, o uso do Facebook no Brasil, isso deve mudar rapidamente? Sim, 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 com certeza. O Facebook já está mostrando sinais de esgotamento, igual aconteceu com o Arcut, isso já é claro. Ele não está conseguindo manter o mesmo ritmo da demanda dos usuários, no sentido de novas tecnologias. Por exemplo, eu estou na frente do meu laptop agora e eu não consigo tirar uma foto direto da câmera do meu laptop e jogar isso diretamente no Facebook. Eu devo tirar uma foto ou pelo celular ou por alguma câmera, colocar no meu computador e passar para o Face. Isso já está atrasado. Se eu tenho uma câmera no meu laptop, eu deveria tirar uma foto diretamente e postar no... Agora, você está falando que uma tendência não surpreenderia você se os modelos que estão sendo utilizados aqui na China fossem os modelos que despontassem, por exemplo, em países como o Brasil. É, em termos de tecnologia, com certeza, no sentido da integração das tecnologias, com certeza a China está na frente do que a gente tem no Ocidente. Isso é claro. O QQ, uma ferramenta muito superior ao MSN. O Weixin, que é o WeChat, é muito superior ao WhatsApp, por exemplo, que a gente tem no Ocidente. São todas ferramentas muito melhores. A única dificuldade que eu vejo é da China conseguir vender esses sistemas para o mundo. A linguagem também, eles teriam que fazer um trabalho... Não, em termos de linguagem eu nem vejo tanto problema. A questão é a confiança mesmo, é conseguir vender o produto. Eles têm o melhor produto, com certeza. Os sistemas... A China está muito mais... Por que você considera que eles têm o melhor produto? Melhor em termos de quê? Em termos da diversidade de produtos integrados, por exemplo? Sim, porque tudo é muito mais interligado. Aqui na China os sistemas de informática e de informação, as redes sociais... Essa é a palavra certa. As redes sociais na China são todas interligadas. Você tem... Qualquer ferramenta que você tem no seu celular ou no seu computador, todas elas são integradas, independente de qual você usa. Então, se você usa o QQ, você está conectado com o Weixin, você está conectado com o Weipo, todas as ferramentas. Se você tem o Weixin no celular, você está conectado ao seu QQ, você está conectado ao Weipo. E no Ocidente, as ferramentas que a gente usa, o WhatsApp, todas elas, elas são independentes umas das outras. Elas concorrem entre si e na China elas se integram. Então... E eu sou usuário. Eu sou usuário das redes sociais da China, que a gente só pode usar aqui dentro. E sou usuário das redes sociais fora do Brasil, que é como eu me comunico lá fora. Com certeza as redes da China são muito superiores. As ferramentas da China são muito superiores. Interessante... Seria um caminho interessante para pesquisarmos, ou buscar pelo menos pesquisas, eu não tenho visto, sobre o processo de integração dos instrumentos de comunicação. Porque, por exemplo, se fala muito de integração energética, se fala muito de integração de infraestruturas, integrando o país, as partes de transportes, por exemplo. Mas uma das questões chaves para o tempo atual, que é a integração das comunicações, dos canais de comunicação, ou das pessoas através dos instrumentos de comunicação. E isso na China está muito claro. Recentemente saiu um dado do Ministério da Comunicação. Mas a China já... O número não é exato, mas cerca de um bilhão e cem milhões de telefones celulares. A população da China, um bilhão e trezentos milhões. Claro que uma pessoa tem mais de um, dois, três, quatro celulares. Mas são bastantes. E isso já tem mais de quinhentos milhões de internautas, pessoas que estão navegando na internet. E desses, cerca de trezentos milhões, ou seja, a população dos Estados Unidos, já utiliza a rede 3G. Agora, o que é importante destacar nisso, né, José? Isso em poucos anos, tá? Então, mas por quê? Porque olha o preço para você ter uma internet 3G no seu celular na China, e olha o preço no Brasil, por exemplo. Mesmo você sendo classe média no Brasil, você precisa ter um fôlego bastante grande para conseguir ter uma internet ilimitada no seu celular. Enquanto na China, qualquer um, qualquer um mesmo consegue ter internet, por um valor bastante acessível. Mesmo que não seja ilimitado, eles têm planos que são muito baratos. Agora, você está trazendo outra parte fantástica, porque, por exemplo, hoje o uso das redes sociais, da internet, etc., como um instrumento de compra também, de negociação, de vendas de produtos, se fosse trabalho, etc. Então, se esse instrumento de comunicação, ele for caro, ele limita o próprio comércio. É lógico que limita. Então, uma das medidas da Dilma, que nós acabamos de ler ontem, de manhã, foi a medida para baixar o custo da energia elétrica, né, no Brasil. Precisa pensar algo no sentido de baixar o custo do acesso à rede social, à internet, como um uso para desenvolvimento mais pleno da formação educacional e também de relacionamentos e ampliar as possibilidades de atuar no mercado, que é cada vez mais, não gosto de usar a palavra global, mas é cada vez mais universalizado, né. Você, de repente, está numa casa, podemos trabalhar em outra parte do mundo, etc., etc. E se essas crianças brasileiras, esses jovens, eles estão, por exemplo, essas famílias mais pobres, e estão excluídas da possibilidade de, inclusive, ter acesso a essa tecnologia, elas estão ficando à margem desse processo. Estão, já estão. E na China, nós percebemos... Em relação à China, já estão. E nós já percebemos na China que é uma inclusão social. Há uma inclusão. Isso é fato. E você vê isso no ônibus. As pessoas simples, todas elas usam no celular. E você vê no metrô, todo mundo usando o celular enquanto está no metrô. Com, inclusive, com o sinal de celular dentro do metrô que não existe no metrô de São Paulo. Porque o sinal é cortado dentro do metrô de São Paulo. E no metrô em Pequim, por exemplo, não é. Você consegue falar de dentro do metrô. Então, é... E o próprio mercado de aparelhos celulares na China. A China é um mercado gigantesco. Você tem opções de todo tipo. E no Brasil você não tem. Por exemplo. Ótimo. É isso. Vídeo para o Brasil pensar a inclusão digital, mas dentro de uma perspectiva muito mais ampla, que é a formação de um cidadão, uma cidadã, para atuar em um mundo cada vez mais internacionalizado. E exercer plenamente esse direito de pensar, se locomover e atuar em qualquer parte do Brasil e do mundo. Com certeza. Os jovens chineses já estão fazendo isso. Agora a gente tem que lutar para que no Brasil a gente também tenha esse mesmo direito. Isso aí, pessoal. Um abração.